Oi, pessoalinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu com você, você comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, pra não perder nenhum vídeo que vem pela frente. Deixe o seu like se você já gostou do título. Assista o vídeo inteiro e fique à vontade pra comentar a sua opinião aqui nos comentários. O primeiro link na descrição do vídeo é o meu Facebook, pode adicionar lá. Participa do nosso grupo Oi, Pessoinhas, pra gente conversar sobre o sertanejo. Seja sempre bem-vindo e fique à vontade. O vídeo de hoje muito esperado, muito pedido, é sobre a dupla sertaneja que é recordista em vendas de disco. No gênero sertanejo, ninguém vendeu mais do que eles um disco só. Em 1990, Leandro Leonardo lançaria o disco que seria o disco sertanejo mais vendido da história. Mas é claro que essa história não começou assim toda linda e cheia de sucesso. Como bons sertanejos, que hoje são reconhecidos e talentosos, são famosos, eles tiveram no início vários pelejos pra chegar até onde chegaram. A dupla se formou em 1983, mas isso não significa que eles começaram a cantar dessa data. Pois o Leandro, por exemplo, ele já era vocalista de uma banda de rock que cantava Beatles e Roberto Carlos. A banda dele chamava Os Dominantes. E o Leonardo aprendeu a cantar em casa mesmo, lá em Goianápolis, com os familiares, que são todos músicos. Ou seja, cantar pra ele foi uma questão de observação e de pedigree. Naquela época, cantar música sertaneja tinha que ser em dupla. E pra ser sucesso, principalmente. E ao ver o Leonardo cantando na roça, o Leandro percebeu que ele tinha acabado de encontrar o seu primeiro voz. A história dos dois garotos começa em Goianápolis, aqui em Goiás, pertinho da minha cidade aqui de Anápolis. Mas é claro que pra seguir uma carreira de sucesso, pelo menos uma carreira promissora, era necessário naquela época, pelo menos mudassem pra Goiânia, onde tinha mais oportunidades pra eles na música. E isso foi feito com o apoio de todos os familiares, principalmente do tio Zé, que era o tio que acompanhava eles e vendeu o disco deles nas ruas de Goiânia. O nome da dupla surgiu no dia que um colega do Leonardo comentou que teria sobrinhos gêmeos que se chamariam Leandro e Leonardo. Leonardo achando aqueles nomes bonitos e que combinavam, né, muito bons, contou pro Leandro. E o Leandro, na hora, decidiu ser o Leandro. Só sobrou o Leonardo. Naquele início de tudo, eles venceram um programa de caloros que era apresentado por Amélio Alves na TV Brasil Central. E com o primeiro dinheirinho que entrou ali pra ajudar eles, eles gravaram o primeiro disco deles, bem mais ou menos, pela Em Brasson, em 1983. É bem mais fácil contar os discos que venderam do que os que ficaram guardados, né? Porque vendeu quase nada. Mas o não sucesso desse primeiro disco foi apenas o combustível pra eles não desistirem nunca da carreira deles. Então nessa época, eles começaram a cantar nos bares de Goiânia, nos bares das cidades vizinhas, como em Umas, por exemplo, e também em barracas da pecuária de Goiânia. E começaram a ficar conhecidos ali na cidade e na região. E em Umas, por exemplo, tem uma história muito legal que eles cantavam num bar chamado Paddock. Eles ganhavam pouco, eles não tinham condição nenhuma. Não tinham condição de pagar um lugar pra dormir. Então a Dona Terezinha, que é dona do Hotel São Luís, hospedava os meninos, mas na verdade não era hospedável. Deixaram eles morarem naquele hotel por dois anos sem pagar nada. Porque ela sabia que eles não tinham dinheiro e ela quis ajudar. Assim eles podiam cantar no tal do Paddock e não precisavam gastar o miudinho que eles tinham com a hospedagem. Uma outra curiosidade sobre esses bares é que o pai do Cristiano Araújo, o João Reis, nessa época tinha um barzinho lá em Goiânia. E Leandro Leonardo já chegou a cantar nesse barzinho do João Reis que chamava Castelinho. Cantaram por lá uma ou duas vezes. Mencionei isso porque é engraçado. Leandro Leonardo antes da fama, depois o Biri Cristiano Araújo, bem legal. Com toda a simplicidade da dupla, da Cristiano, do primeiro disco também que gravaram fraquinho, e com os poucos recursos, eles conseguiram conquistar a região de Goiânia, Goiânia toda. Muitos fãs. Imagina se eles tivessem um disco mais bem produzido, né? Uma produção melhor. Eles precisavam gravar um novo disco. Eles precisavam melhorar ainda mais a imagem deles. Mas como? Foi então que um cara chamado Romildo pegou uma fita deles lá em Barra do Garça, no Mato Grosso, quando eles estavam cantando, levou eles pra São Paulo e começou a ir de porta em porta nas gravadoras pra ver o que eles conseguiam. E conseguiram um monte de não. Até que aquele tape impressionou a gravadora 3M, e eles conseguiram gravar o disco em 1986, que eles consideram o volume 1. Aquele disco começaria a mudar a vida de Leandro e Leonardo. Pois músicas como Pé de Milho, como Sublime Renúncia e Contradições, seriam muito bem aceitas pelo público. Fazendo com que aquele disco vendesse inacreditáveis 150 mil cópias. E isso, com certeza, deixou Leandro e Leonardo mais conhecidos do que já eram. São condições de amor sem juízo Que eu nego e renego, aceito e preciso Conta de sonhos e amor de verdade Igais da mentira a sinceridade Igais do que é feio parecer bonito Para quem tinha vendido cópias que dava pra contar no dedo em 83, vender 150 mil cópias em 86 foi uma vitória estrondosa. E não pararia por aí. Porque em 87, eles continuaram a gravadora e gravaram o volume 2. E esse volume 2, já bastava ter vendido 150 mil, Vendeu 250 mil cópias. Um disco também muito bem aceito Com destaque pra música Solidão. Música essa que é a composição do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, esse que já tinha uma amizade com o Leandro e Leonardo Em Goiânia, mas essa amizade se firmou de vez Depois que eles estavam gravando pela mesma gravadora. Solidão, quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão, em minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Leandro e Leonardo agora tinham dois discos super bem vendidos Dois discos bem aceitos pelas pessoas Músicas na boca da galera Já não eram mais aqueles simples plantadores de tomates lá de Goianápolis Agora eles eram uma dupla sertaneja revelação Eles agora curiam os frutos de um trabalho muito bem feito Finalmente estavam mostrando ao que vieram Quando cai chuva grossa Morrendo o sertão Morrendo a seca lá na lança A vontade vossa De deixar o chão E a gente fica prosa De satisfação Antes de gravarem o disco de 89 Leandro e Leonardo estavam inaugurando um estabelecimento Lá em Santa Helena de Goiás Do lado de Rio Verde E um cantor ali da região Newton Lamas tava lá cantando fazendo a abertura pro show do Leandro e Leonardo E depois de tudo ele chegou pros meninos Eu tenho uma música pra mostrar pra vocês Uma música diferente Uma música com apenas três acordes E mostraram pra Leandro e Leonardo a música Entre Tapas e Beijos Que foi gravada um pouquinho antes por Lindomar Castilho Leandro e Leonardo gostaram da música Acharam diferente e pensaram Vamos gravar Após anos acreditando num sucesso no meio da música Após nunca terem perdido as esperanças E após ouvirem muitos não Eles gravaram em 89 O volume 3 de Leandro e Leonardo Esse disco Vendeu inacreditáveis mais de 2 milhões de cópias Um sucesso maior que o outro Foi um disco mais vendido que o outro E com as vendas Com o sucesso do disco de 89 Esperava-se que esse fosse o auge deles Que não teria nenhum disco igual ou superior a esse de 89 Mas aí no auge da fama No embalo do sucesso Eles gravaram o volume 4 em 1990 Que tinha A Estrondosa Pensa em Mim Que mudaria o jeito de fazer música no meio sertanejo Faz o que? Foram mais de 3 milhões de discos vendidos O volume 4 com a música Pensa em Mim Fazendo Leandro e Leonardo se tornar a dupla Que mais venderam um disco no meio sertanejo Até hoje Aqueles números eram um absurdo Nesse disco é difícil escolher a melhor música A música de mais destaque A gente sabe que A Pensa em Mim Chegou a lugares nunca antes esperados Mas nesse disco tinha muita música boa também Como O Cheiro da Maçã Talismã Cadê Você? Desculpa mas eu vou chorar Tudo num disco só É sucesso demais Com certeza essas músicas, esse disco Fincaram de vez a imagem e a carreira De Leandro e Leonardo No cenário sertanejo Com certeza são a dupla fenômeno Pois esses números eram e são de encher os olhos Daí pra frente eles ganharam até programa de TV pra fazer Eles receberam vários prêmios por vendagem de disco Subiam a audiência dos programas de TV que eles participavam E passaram a ser uma das duplas mais queridas do Brasil Se não a mais querida E os discos nunca mais venderam menos de um milhão de cópias depois de 89 Só o disco de 97, o volume 11 Que foi um disco pouco ousado Sim na opinião dos críticos E que vendeu menos que os outros Em junho de 1998 O nosso querido Leandro Pararia de sofrer um drama Que estava durando já 63 dias Ele deixaria essa vida Após tentar curar um câncer raro Que ele tinha descoberto Fazendo com que chegasse ao fim Uma das maiores duplas sertanejas Que esse Brasil já viu E mesmo quando Leandro e Leonardo Fisicamente já não existiam O disco Semanas Depois Lançado Um Sonhador Vendeu mais de 2 milhões de cópias Leandro e Leonardo escreveram uma linda história Na música sertaneja Deixaram vários legados de luta e garra Pra se vencer na vida Pois mostraram que um sonho pode sim Levar dois plantadores de tomate Ao estrelato na vida A gente sabe que o programa Amigos Não continuou mais pela falta do Leandro Porque os amigos sem um deles Não eram os amigos E o Leandro com certeza fez a diferença Pra que o programa Amigos Não passasse mais Não continuasse Porque não era a mesma coisa mais sem ele O Brasil chorou A morte do Leandro E o fim da dupla Leandro e Leonardo Hoje nós temos esse manancial de músicas Esparadas na internet Que podemos ouvir Músicas desde as mais antigas Até o fim da dupla E é por isso que a gente pode dizer Que Leandro e Leonardo Sempre vai existir Na nossa mente No nosso coração A pergunta que fica é Como estaria hoje Leandro e Leonardo Se o Leandro estivesse vivo? Eu queria agradecer imensamente Pessoas que colaboram Para que os vídeos possam sair aqui no canal Esse vídeo mesmo Eu conhecia muito Da história de Leandro e Leonardo Mas não seria a mesma coisa Se eu não tivesse a ajuda Do meu amigo Alex Maia E com certeza Do queridíssimo Alessandro Que é o irmão do Leandro e Leonardo Que prontamente falou comigo Me deu informações bacanas Algumas fotos da família Muito obrigado Alessandro Pelas suas informações Por ter colaborado com o canal Fico muito feliz E vocês pessoas O que acharam desse vídeo? O que vocês acham de Leandro e Leonardo? O que eles representam para vocês Na música sertaneja? Deixe aqui nos comentários A sua opinião Muito obrigado por estarem aqui Se você gostou desse vídeo E está vendo até aqui no final Se inscreve no canal Deixe o seu like Porque ó Suei para fazer ele Muito obrigado mais uma vez Pela sua presença Um beijo no seu coração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau